A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos, quero de uma forma absolutamente honesta e amiga cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal do Ponto de Sor, cumprimentar também o Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia, o Dr. Manuel Heitor, cumprimentar todos aqueles que fizeram parte deste magnífico evento até o momento. Mas acima de tudo tive a oportunidade de ver o Uldim Painel e para um engenheiro eletrotécnico que também não deixou em engenharia assim há tão pouco tempo foi absolutamente gratificante perceber o nível de desenvolvimento, o nível tecnológico e a forma como a partir de vários pontos do nosso país somos capazes deste poder incrível que as universidades têm na criação e na transformação de valor, mas acima de tudo na adaptação com que a transferência de conhecimento se deve fazer a uma velocidade que deve responder àquilo que são os desafios da escala europeia, mas também da escala mundial. Foi um orgulho absolutamente enorme perceber o enorme trabalho que está a ser feito a partir da Academia, a partir de diferentes empresas portuguesas e que se focam precisamente numa área tão importante como é a área do espaço, a indústria aeronáutica e tudo o que representa para aquilo que pode ser ou deve ser o desenvolvimento do país e da sociedade portuguesa. Pensei muito quando o Hilario, porque é desta forma que nós nos tratamos e ele vai-me permitir que o faça desta forma, me convidou para estar presente num evento desta natureza. Tentei acima de tudo fazer uma apresentação onde pudesse dar nota da forma como o planeamento e como o governo português olha para as questões de uma forma prospetiva em relação a determinadas áreas, mas de facto enaltecer o enorme trabalho que tem sido realizado em Ponto Sor à volta da indústria aeronáutica, perceber como somos capazes, num território de baixa densidade, conseguir criar um cluster como a aeronáutica em diferentes vertentes. E parece-me que parece-me que Ponto Sor e esta interioridade que Portugal tem, mas que precisa de ser apresentada de uma forma diferente ao país e ao mundo, revejo-me perfeitamente na forma como este momento e este modelo tem sido realizado a partir de Ponto Sor. Quando fizeram este desafio, achei que devia-se fazer uma apresentação virada para uma questão mais prática, mas acima de tudo onde conseguíssemos interligar aquilo que são as visões de um espaço europeu, elencar quais os principais pilares em que a Europa projeta e desenvolve as regiões em determinadas áreas, e acima de tudo como de forma prática somos capazes de fazer esta ligação naquilo que são os fundos que estão à nossa disposição, à disposição dos portugueses, seja da academia, seja das empresas, seja do setor público, e ao mesmo tempo se consiga fazer esta aplicabilidade, simplificando de forma objetiva aquilo que são os regulamentos, mas ao mesmo tempo colocando um sentimento de transparência naquilo que é a aplicação de fundos comunitários, que num momento destes tanta necessidade e tanta falta fazem à confiança que a sociedade e o modelo de governação deve voltar a ter naquilo que é, ou deve continuar a fomentar naquilo que é o modelo democrático em que as sociedades europeias se apresentam. Fazendo um enquadramento histórico, Portugal vem de um momento onde, de facto, no ano de 2020, perdemos 7,6% daquilo que é a nossa capacidade e o nosso produto interno bruto. As previsões para 2021 serão precisamente crescer estes 4% e em 2022 4,9%. Estamos a falar de modelos onde o crescimento económico pode e deve acontecer com base numa série de números, e acima de tudo com base no que é a produção nacional, mas também com a introdução de toda a capacidade naquilo que é o Portugal 2020, naquilo que é o plano de recuperação e resiliência, mas também naquilo que é a atual negociação no acordo de parceria e a construção do PTE 2030. O momento em que Portugal se encontra neste momento é um momento onde, numa primeira instância, devemos potenciar aquilo que são as grandes oportunidades que se deparam à nossa volta. Alguns dos exemplos, e pegando naquilo que é a temática do Air Summit, só esta redução, duas imagens que contrastam com aquilo que foi a redução dramática do tráfego aéreo em Portugal durante o período da pandemia, mas percebermos como muito rapidamente temos a necessidade de entrar naquilo que é um momento de conversão e num momento de adaptação. Eu diria mesmo que Portugal neste momento tem, o Portugal 2020 que está sensivelmente com 60% de execução em relação àquilo que são os seus valores na totalidade, até ao final do ano de 2023 existe a necessidade de fechar o quadro de apoio que está em vigor, mas acima de tudo introduzir uma grande capacidade de aceleração, uma grande capacidade de resposta em relação ao plano de recuperação e resiliência, mas também uma grande capacidade e uma grande oportunidade de projetar de uma forma assertiva também aquilo que é o Portugal 2030. Eu diria mesmo que os grandes desafios que a Europa tem neste momento, e Portugal, é a oportunidade de se realizar uma transição climática, mas também ao mesmo tempo uma transição digital. Eu acho que durante os últimos tempos temos utilizado pouco um conceito que deve ser associado a tudo o que são transições. Perceber de que forma somos capazes de fazer um exercício de transição justa entre mudanças de tecnologias, a imagem que vos apresento reflete bem aquilo que é o grande desafio que está à nossa frente. Vivemos numa era onde todo o potencial da indústria e o modelo em que a indústria se desenvolveu nos últimos anos altamente carbónica e onde o poder de desenvolvimento industrial, maquinaria, tecnologia aconteceu à volta daquilo que era a capacidade e a facilidade com que existia de conhecimento nas áreas da produção de energia a partir dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis e de facto chegamos a um momento onde o mundo, por via daquilo que é o nível de emissões carbónicas em diferentes setores, nos obriga a fazer uma paragem e a perceber de que forma somos capazes de dizer e fazer uma pergunta que é, queremos continuar a ter e a preservar o mundo para gerações futuras ou não? E de facto naquilo que são o planeamento de fundos comunitários este exercício tem estado a acontecer de uma forma absolutamente determinística do ponto de vista do planeamento europeu e do planeamento também nacional onde Portugal se encontra em pleno espaço europeu. Só deixar uma pequena nota em relação a esta questão, a aplicação de fundos comunitários por esta via e por esta necessidade de transmissão e transição energética afeta muito daquilo que foi o valor do plano de recuperação e resiliência, 37% do valor do plano de recuperação e resiliência dos 16.6 mil milhões de euros, estão afetos a investimentos que visem precisamente em diferentes áreas da sociedade fazer e criar as oportunidades de transição energética em diferentes setores. É importante deixar uma nota naquilo que é intervenção. Curiosamente, uns minutos antes da intervenção, vi aquilo que era a cotação do crédito de carbono à escala mundial. O crédito de carbono está com valores na ordem dos 57, 58 euros por tonelada, o que significa que se este exercício, se a oportunidade que existem de termos fundos comunitários disponíveis a ajudar as empresas, a ajudar diferentes modelos de produção industrial a fazer esta transição, corremos o risco de, a muito curto espaço de tempo, e quando, apesar de já se fazer, mas quando o balanço das organizações começar a incorporar de uma forma real e efetiva aquilo que é o que cada um de nós paga para poder ter um determinado produto e esse peso ambiental ser refletido nas contas das organizações, não termos um modelo completamente estruturado. É nesta base, é neste momento de nova era que eu coloquei e dei o exemplo da nova era na indústria, mas acima de tudo, nesta necessidade urgente, precisamos de fazer de transição digital e transição também climática e energética. Quando nós rompemos, seja em que ações se realizem, quando se rompe com um modelo tradicional onde é necessária a introdução de novas tecnologias, criamos aqui a oportunidade de criação, de projeção, de transferência de conhecimentos em determinadas áreas. Eu diria mesmo que são momentos onde criamos novos modelos de riqueza e de criação deste valor dentro de determinadas sociedades, é um bocadinho isto que está a acontecer no espaço europeu, mas também é um bocadinho isto que foi trazido para dentro do espaço nacional em relação a esta questão. Não sou capaz de perspectivar, e se calhar pela minha formação também na área da engenharia, não sou capaz de perspectivar o exercício de uma transição energética sem olhar para aquilo que é a necessidade urgente de termos uma transição digital que consiga acompanhar, não só em tempo real, a capacidade que temos de tomar decisões, mas de conseguir chegar a essas decisões e fazer influir estas medidas em diferentes áreas da sociedade. Dar o exemplo, por exemplo, naquilo que quando falamos de transição energética, falar num caso concreto, que é a necessidade urgente que vamos nos próximos tempos com aquilo que é e foi a redução de modelos de produção de energia baseado nos hidrocarbonetos, obriga-nos claramente a este investimento e a esta oportunidade tanto tecnológica, mas também conhecimento nas áreas da produção de energias renováveis e claramente a necessidade que vamos ter que realizar nos próximos tempos, à volta de todo o desenvolvimento tecnológico já aconteceu no armazenamento de energia, mas na forma como precisamos de conhecer em tempo real as sociedades, a que horas, em que dias, os meus conselhos, cada um dos países e conseguir antecipar, por exemplo, e a título exemplificativo, a capacidade e a quantidade de energia que vamos ter que armazenar para um determinado espaço geográfico do país, ou eu diria mesmo do mundo. São estes tipos de desafios que muitas vezes têm vindo a ser falados e organizados do ponto de vista europeu, mas também na forma como os fundos europeus se devem estruturar a conseguir alavancar estes momentos de transição na indústria e nas sociedades europeias e nacionais. Áreas como o Big Data, a Internet das Coisas, a computação em nuvem, ou também os mercados, a possibilidade do conhecimento de mercados à escala mundial, a partir de mercados à escala local, ou toda a necessidade que deve existir à volta da investigação e do machine learning, é absolutamente necessário que a forma como se organize neste momento de fundos comunitários, mas acima de tudo, criação de oportunidades em diferentes territórios, em diferentes áreas e de especialização à escala nacional, se deva projetar a partir deste momento. Não gostaria de deixar uma apresentação massiva de tudo o que está dentro do plano de recuperação e resiliência, ou na forma objetiva, que também ainda não está definida, na forma como o PT 2030 se vai organizar, seja do ponto de vista dos objetivos de política, seja do ponto de vista dos objetivos estratégicos dentro de cada objetivo de política, mas começarmos a descortinar num evento como o Air Summit a forma como o PRR, que já está perfeitamente em vigor, se pode entrar no mesmo espaço temporal e no mesmo espaço económico como um complemento enorme àquilo que é este envelope financeiro que Portugal negociou com a Comissão Europeia. O plano de recuperação e resiliência assenta, e neste ponto da apresentação deixar uma nota, perceber como somos capazes e perceber também a organização dos dois planos, do PT 2030, mas também do próprio plano de recuperação e resiliência, a descarbonização da indústria e todas as oportunidades que existem dentro do próprio plano em diferentes áreas, mas fundamentalmente 715 milhões de euros que estão virados para programas onde a indústria portuguesa pode criar, pode desenvolver, ou deve criar, deve desenvolver e deve aproveitar ao máximo os fundos comunitários para ajudar a fazer este momento de transição e também por esta via um grande momento de desenvolvimento tecnológico à volta daquilo que são a substituição de combustíveis, nomeadamente fósseis. Um desafio enormíssimo que está neste momento à nossa frente é a necessidade também de se introduzir dentro daquilo que é uma das grandes fontes de poder calorífico nacional, o gás natural, introduzir a questão dos gases renováveis, mas muito menos emissivos do ponto de vista carbónicos do que aqueles que utilizamos neste momento e, de facto, existe a possibilidade, a partir do plano de recuperação e resiliência, também de fazer esta transição energética. Ainda dentro do plano de recuperação e resiliência há a possibilidade de que haja uma manifestação de interesses de determinados setores da sociedade, liderados por empresas que consigam ter um nível de maturidade em relação aos seus projetos, mas que se consigam aliar à Academia Portuguesa, a diferentes stakeholders dessas mesmas organizações e apresentar projetos e manifestações de interesses, digo, que permitam ter acesso ao financiamento. Também na área agrícola e, de facto, dentro daquilo que é esta complemento de economia circular, sustentabilidade, também na área agrícola, a necessidade com que nós, os portugueses, quem faz projeção e perspectiva de fundos comunitários, deve conseguir olhar para determinados produtos agrícolas, mas consiga de uma forma particularmente rigorosa dar outros usos àquilo que é também o poder do sol, o poder da terra, as reservas de água que Portugal tem e perceber como se somos capazes de pôr valor acrescentado em determinados produtos que podem ser produzidos a partir de Portugal, mas ser aplicados noutras áreas. Gostava, neste ponto, dar um exemplo muito particular em relação àquilo que, por exemplo, é uma das grandes visões para, ou dentro do espaço europeu, a possibilidade de conseguirmos ter um modelo agrícola que seja muito mais ligado à investigação na área da farmácia e em todos os produtos que podem vir a ter um processo, aliás, as questões químicas fazem extraordinária falta em todo este processo de investigação, também na forma como vamos colocar este valor na área da agricultura e as agendas para a investigação na área da agricultura refletem bem a preocupação de como este instrumento foi montado. As questões da bioeconomia sustentável são valores, e não gostaria de falar especificamente nos valores, porque estes são os valores que estão afetos ao plano, mas acima de tudo olhar para produtos como a resina, onde Portugal, do ponto de vista da sua agendas industrial, ou o téstil e o calçado, de facto percebermos como somos capazes, a partir de fundos comunitários, ajudar as empresas a fazer modelos de transição que estejam em linha de conta com aquilo que vão ser o consumo de produtos, por exemplo, nos próximos 10 anos. É importante começarmos a fazer este pensamento estratégico, este pensamento onde as autarquias, onde as comissões de coordenação regionais estejam elencadas, e se perceba esta prospetiva de planeamento, e perceber e conhecer bem o território a nível regional, e de facto que estas oportunidades, tanto do ponto de vista do financiamento ou de um modelo de alavancagem determinados projetos, possa acontecer de uma forma rápida, objetiva, mas ao mesmo tempo que crie verdadeira riqueza e transformação dos territórios onde os fundos comunitários podem e devem ser aplicados. As questões de eficiência energética em edifícios, um dos exemplos que contribui também para aquilo que é e todo o modelo que se deve desenvolver à volta desta transição energética. A importância desta questão prende-se, eu toquei um bocadinho de sempre focar exclusivamente naquilo que é as emissões nacionais ou os objetivos que Portugal assumiu também à escala europeia, através dos pactos europeus onde Portugal foi incluído e participou, mas a necessidade de percebermos e conhecermos setores como os transportes, como a produção de energia, como a produção de eletricidade, como a própria agricultura ou como o setor residencial obrigam-nos a ter um conhecimento profundo do nosso modelo societário distribuído em diferentes áreas e perceber como se fazemos uma afetação real àquilo que é esta necessidade de conversão e transição energética. Dentro do PT 2030 não introduzimos ainda, ou não introduzi ainda aquilo que são os valores associados às diferentes OPs, o PT 2030 está organizado em cinco objetivos de política, a OPA2 vai estar muito, muito vocacionada para aquilo que é esta necessidade de descarbonização da indústria, de uma economia circular, à volta da sustentabilidade e claro, a eficiência energética. É um componente enorme à forma como o plano de recuperação e resiliência foi montado, mas em determinadas áreas onde ainda não há oportunidade de, ou não há amplitude para conseguirmos financiar determinadas operações e existir o PT 2030 e que possa fazer este complemento. Outra área que nos parece e que daqui a ouro com aquilo que são os grandes pilares europeus, a transição digital. toda a necessidade de conhecimento e de produzir e transferir conhecimento, seja para a área de quem passa o conhecimento, ou seja, para quem recebe o conhecimento, à volta das áreas do Big Data, Data Mining e toda esta necessidade de prepararmos grande parte da mão de obra, uma questão importante. Portugal vive e a Europa vive um problema demográfico grave. é preciso realizar-se um processo de qualificação, mas também de requalificação em determinadas áreas das organizações privadas e públicas e a necessidade de apostarmos fortemente nestas áreas muito específicas, mas que complementem outros setores, aliás, que dominam já praticamente aquilo que é o modelo competitivo de outros setores da indústria e da economia portuguesa, é extraordinariamente importante que possa acontecer. falávamos, um dos colegas que apresentou no painel anterior falava na questão da produção de semicondutores. É um dos grandes objetivos da Europa, é conseguir, e nós sabemos, pelo menos aqueles que estamos mais atentos a estas áreas, a Europa é um grande centro de produção de conhecimento à volta dos semicondutores. Em determinada altura, claro que esta produção foi colocada fora do espaço europeu, o momento pandémico que acabamos de viver voltou-nos a relembrar que é necessária uma pendência em determinadas áreas do espaço europeu e claramente que hoje não somos capazes de voltar a viver como vivíamos há 50 ou 60 anos atrás e que de facto toda esta investigação, todos estes momentos na produção da eletrónica, da semi-eletrónica, tanto do ponto de vista do design da própria eletrónica, conseguir, e eu sei que existe em Portugal algumas áreas que fazem este desenvolvimento, mas de facto do ponto de vista da produção é preciso, e é uma das grandes oportunidades que existe precisamente naquilo que é o momento de fundos comunitários, é a possibilidade de financiarmos este tipo de investimento. O PT 2030, falávamos não a OP2 porque começámos com as questões ambientais, mas a OP1 está precisamente orientada para aquilo que é uma Europa mais inteligente do ponto de vista da inovação empresarial, da digitalização e ainda a OP4 que de facto consegue continuar a garantir aqui um momento de desenvolvimento de competências para a especialização inteligente e outras, falando naquilo também que é a OP4, o financiamento de todos os apoios sociais ou de alguns dos apoios sociais que a nossa sociedade precisa e algumas pessoas da nossa sociedade precisam e que estão programados dentro dos Objetivos de Política 4 da Europa mais social. A valorização de produtos é extraordinariamente importante que num território como aquele que, e eu penso que conheço relativamente bem o Alto Alentejo, os territórios de baixa densidade, mas é preciso conhecermos o país e de que forma somos capazes de nos tornar mais próximos, mais solidários e também deste ponto de vista da programação de fundos comunitários se conseguem distribuir oportunidades para todos os tipos de territórios. A valorização dos produtos, o potencial enorme que a cortiça tem a partir de uma determinada região geográfica do nosso país ou várias regiões geográficas, mas de facto também a necessidade de investigação nestas áreas ou noutras, quando preparava a apresentação, a valorização dos produtos, focava-me especificamente naquilo que serão os resíduos, por exemplo, da agricultura ou da produção, em outras condições de produção agrícola, mas aplicada a outros usos, numa necessidade urgente que vamos ter, por exemplo, o mercado agroalimentar, na necessidade que vamos ter de introduzir embalagens muito mais sustentáveis e do ponto de vista da reciclagem que não compliquem, por exemplo, aquilo que é a vida ao utilizador final, mas também não possam e não devam prejudicar aquilo que é o modelo em que a Europa e o mundo devem realizar-se à volta da proteção do planeta. O hidrogênio verde, falei algumas vezes, por exemplo, com o Presidente Aguilar e o Presidente também da Comunidade Intermunicipal, a oportunidade de entrar no Alto Alentejo, uma das grandes entradas de gás natural e de produção por esta via de calor na indústria portuguesa, é criar oportunidades desta natureza em territórios destes, onde todo o desenvolvimento tecnológico pode trazer a aeronáutica, mas que também se possa expandir a outros setores dentro das áreas geográficas em que o país se posiciona. Fiquei particularmente feliz da abertura enorme que o Air Summit deu, a determinadas academias, o facto de ver a Universidade de Aveiro presente num evento desta natureza, mas também outras, deixa particularmente satisfeito nesta partilha de emoções, nesta partilha de conhecimento e nesta visão onde, às vezes quando olhamos muitas vezes para a mesma coisa, acabamos por não diferenciar aquilo que pode ser potenciado. O Air Summit e Ponto Sor e o seu Presidente têm conseguido fazer esse trabalho de pôr alguém, ou olhar, dar um passo atrás para conseguir mais ver, para conseguir ver mais perto aquilo que é o potencial de um território. Eu já toquei na importância, em todos os fóruns europeus, onde fomos participando, o Ministério do Planeamento, o Governo, naquilo que é a produção de uma estratégia europeia, a necessidade urgente na aposta e que os fundos militares vão ter nas áreas de atração e desenvolvimento de semicondutores, é determinante. Eu sei que o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia vai intervir a seguir a mim, mas de facto todo este mundo à volta dos satélites, um trabalho enorme que tem vindo a ser desenvolvido com a Espanha, que me deixa particularmente satisfeito, orgulhoso enquanto português, de perceber que o conhecimento que se desenvolve à volta da eletrónica, de outros materiais e tudo o que isto pode trazer em articulação para aquilo que é esta transição que as empresas e que a indústria portuguesa precisa, se pode fazer também a partir do conhecimento português. As questões das baterias, é preciso introduzirmos esta necessidade de armazenamento de energia, seja através do hidrogênio verde ou azul, ou também da necessidade de fazermos investigação química em determinados produtos, porque não vamos ter o sol e não vamos ter o vento ou não vamos ter outro modelo renovável disponível, muitas vezes, às horas que uma qualquer família portuguesa pode precisar de luz. E o facto de perdermos o abastecimento a partir dos hidrocarbonetos obriga-nos a um momento de inovação, de criação, de investigação, mas acima de tudo de união à volta deste conhecimento científico nacional, mas também no espaço europeu, que nos permita comatar e criar oportunidades à volta destas áreas. Eu gostava muito de partilhar uma imagem que reflete bem a forma como, às vezes, o investimento público e este olhar atento, transparência à volta dos fundos comunitários, dá um exemplo como o Apple. Porque, de facto, se percebermos bem o que foi a junção da produção de um equipamento móvel como o Apple, o modelo de internet foi desenvolvido, por exemplo, pela Agência de Projetos e Pesquisa Avançada de Defesa Americana. A questão das comunicações móveis teve um grande desenvolvimento de investigação por parte do exército americano. Ou, por exemplo, a questão da utilização do ecrã multi-touch do Departamento de Energia dos Estados Unidos. É preciso, cada vez mais, numa altura em que o Estado se quer mais próximo dos cidadãos e que, de uma forma honesta, transparente, mas ao mesmo tempo próxima, precisamos que estas relações de confiança voltem a acontecer. Seja para o cidadão comum, seja para as empresas. E, de facto, a importância do papel autárquico neste exercício é conseguirmos juntar os fundos comunitários, perceber quais são as áreas de desenvolvimento potencial e conseguirmos ter uma relação estreita com aquilo que é o tecido empresarial nacional. Dizer, em jeito de resumo, e, de facto, olhando um bocadinho, por exemplo, aquilo que é o Estado empreendedor na visão de Mariana Mazzucato, é ter a possibilidade de dizermos como somos capazes de utilizar fundos públicos, fundos comunitários, se são de todos e de cada um de nós, no desenvolvimento de projetos que criem valor para a sociedade no seu todo. Eu não sei se me excedi naquilo que foi a minha apresentação, mas pedir um pedido de desculpas franco e honesto a Ponte Sor, a todos aqueles que participaram no Air Summit, mas dizer que foi um prazer absolutamente enorme ter esta participação, estar convosco e pensar um bocadinho aquilo que é o nosso território e são recursos económicos e financeiros de cada um de nós e devem estar à disposição também de cada um de nós. Obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas palavras, pela sua partilha. Estava previsto termos o encerramento pelo Ministro da Ciência e da Tecnologia, mas houve um imprevisto e acabámos com estas palavras ao Sr. Secretário de Estado. Acabámos também de aterrar naquele que é o final de mais um dia de conferências. Mas há mais amanhã. Os desafios económicos ou os direitos dos passageiros são alguns dos temas escolhidos para a sessão de amanhã. Aproveito também para relembrar que no fim de semana o Portugal Air Summit organizou uma série de espetáculos e de momentos absolutamente especiais para toda a família, crianças, adultos, enfim, toda a família, que merecem de facto uma visita ao aeródromo de Pontesouro, onde eu me encontro. Nós voltamos a ver-nos amanhã, sempre ligados. O Portugal Air Summit agradece a presença e deseja a todos e a todas o excelente Regresso a Casa. Beijinhos! Beijinhos!